A fórmula mágica é use sempre a mesma tinta com o mesmo aerógrafo. Essa é a fórmula mágica. Se você usar sempre o mesmo aerógrafo e usar sempre que possível a mesma tinta, você uma hora vai entender bem qual é a diluição que funciona bem para aquela ferramenta que você está usando e aí a coisa vai funcionar. Agora, se você ficar toda hora com dono de tinta e toda hora trocando de aerógrafo, você não vai chegar nunca lá. Eu tenho aqui um monte de aerógrafos, uma pilha de aerógrafos. Se for o caso, eles estão aqui atrás de mim, eu te mostro a pilha de aerógrafo que eu tenho. Dessa pilha de aerógrafo toda, eu uso dois. São os mesmos aerógrafos que eu uso há 30 anos. Estão aqui comigo até hoje. E são esses que eu uso para o meu hobby. Os outros eu uso para fazer os vídeos. Eu gosto de aerógrafo, eu gosto de ver, eu gosto de entender, ver como é que eles funcionam e tal. Mas os aerógrafos que eu uso para o hobby são os mesmos dois aerógrafos de 30 anos atrás. E vai que, de repente, você compra um novo que substitui esse que faz tempo que você usa, né? Pode acontecer também. Pode, pode acontecer. Na verdade, eu tenho mais dois iguais guardados na caixa. Porque se um dia esses meus chegarem em um ponto que não podem mais ser recuperados, eu tenho dois iguaizinhos. Zero quilômetro na caixa. É, lasqueira, viu? Está certo, está certo. Então, o que acontece? Eu já sei como é que eles funcionam, eu já sei qual é a tinta, eu já sei qual é a diluição, eu já sei qual é a pressão, eu já sei quanto que eu preciso puxar, já está tudo na memória, né? Eu já sei quanto que eu preciso puxar no gatilho para ter o efeito que eu quero. Então, quanto menos você mudar, claro que se você consegue um aerógrafo melhor, você vai querer, eu também evoluí, eu passei de um aerógrafo para o outro, eu não usei sempre esses aerógrafos. Mas na hora que você chegar no aerógrafo bom, aquele que você percebeu que é o aerógrafo para você, para aí. Não fica trocando, não, porque você vai começar sempre de novo. Você está doido?